Bom dia, seja bem-vindo ao meu canal, boa noite, não sei que hora você vai ver esse vídeo, boa tarde. Pois meu nome é Alexandre, seja bem-vindo ao nosso canal, estou mostrando aqui um pouco de trezena para vocês. Estou andando aqui pela região da Zona Leste e a rua que eu estou no momento é a rua Joca Pires, ela fica aqui perto do Coco Bambu e essa região é uma região também cheia de prédios. Estamos aqui perto do antigo Jockey Club e muitos prédios aqui nessa região, uma região bonita aqui, rua bem larga, Terezinha não tem mais esse tipo de rua. A rua agora é toda estreitinha, passa só um carro. Aqui a minha esquerda, do outro lado ficava o antigo Jockey Club, quem morou aqui, quem mora, lembra aí, onde ficava aqui na Nossa Senhora de Fátima. Pois seja bem-vindo, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like e curte aí nossos vídeos. Andando por Terezinha, estamos fazendo esse tipo de conteúdo ali para vocês. Para você que mora em Terezinha, que não conhece uma parte da cidade, para você que já morou em Terezinha e quer matar aquela saudade da sua terra, ver como é que ela está agora, já saiu um tempo daqui, ela está bem diferente a muitos prédios, nessa região que eu estou aqui. Aqui dá acesso a Nossa Senhora de Fátima, eu estou na Avenida Jockey Club, vou passar aqui do lado do Shopping Riverside. Um do Shopping tem um Terezinha, Terezinha Shopping tem um Shopping Rio Puti. Aqui, olha. Se você observar bem essa região, tem muitos prédios, olha. Estão passando aqui perto do Shopping Riverside, está aqui a minha esquerda do Shopping. Esse prédio aqui é o Eurubizitain, é onde vai passar a micarina aqui na porta. Aqui é esse Shopping, eu vou chamar do Shopping Riverside. Essa Avenida é a Raul Lopes, que dá também acesso ao Terezinha Shopping. Essa aqui é o Shopping Riverside. E o Terezinha Shopping fica aqui do lado também. Agora eu vou passar em frente o Shopping Terezinha, Terezinha Shopping na real. Mas se inscreve em nosso canal, eu peço sempre, porque ajuda a gente a fazer novos vídeos. Curta, comenta, deixa aquele like. E como eu peço nos vídeos, diga aí de onde você está vendo esse vídeo, que horas está vendo esse vídeo aí pra gente. Aqui eu estou chegando já no Shopping aqui, para quem não conhece, um é do lado do outro, né. Só o Rio Poutinho que fica do outro lado aqui. Aqui é o Terezinha Shopping. Esse Shopping é o mais antigo da cidade. Depois veio Terezinha, veio Riverside e por hoje veio o Shopping Rio Poutinho. Vou dar uma entrada para passar na lateral dele aí por dentro, filmando ele. Vou entrar aqui, vou entrar aqui nele agora. Pois é isso, temos vídeo aí, curta, se inscreva. E veja os nossos vídeos, valeu. Estamos hoje aqui na Rua Raul Lopes, passando os dois Shopping Terezinha aqui pra vocês. A polícia está aqui passando e esse aqui é o Shopping Terezinha, Terezinha Shopping. Aqui já é barro, ali na frente daqueles prédios de barro São João. Vamos embora lá, andando aqui por Terezinha pra você ver aí, pegar a carona aí com a gente. Bora lá. Então quando der eu passo nos bairros de vocês que me pedirem na medida do possível. Esse é o nosso vídeo aqui de Terezinha. E esse é o nosso vídeo aqui de Terezinha. Vamos entrar aqui no Terezinha Shopping aqui. Vamos dar uma volta ao redor do lago. Vou dar uma volta nele aqui. Depois eu faço um vídeo aqui por dentro do Terezinha Shopping. Um vídeo só do Terezinha Shopping mesmo, pra você, pra quem não conhece, conhecer. Vamos ver como é o Shopping aqui de Terezinha. Ah então aqui são várias entradas. Aqui vamos aqui, ó. Vamos lá. 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 Vamos lá.